Tá afim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar, com aulas gravadas em tempo real, mostrando cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clica no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Salve, salve família! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje estarei mostrando os meus piores desenhos de 2019 até 2022. Lembrando que o pior que eu digo não é tipo desenho que eu jogaria fora ou que tá uma porcaria, entre outras coisas. Esse pior de fato é na questão de qualidade no conjunto, tá? De todos os trabalhos que eu já fiz, de 2019 até 2022. Eu já tenho um vídeo desse, que foi de 2017 a 2018 e esse vídeo tá muito legal, mas agora eu resolvi renová-lo, que eu já fiz muito trabalho desde lá, né? E teve muito desenho que eu não gostei. E eu vou falar pra vocês os motivos de eu não ter gostado, fechou? E eu estou falando isso porque vai ter muitas pessoas no comentário, nossa, se esse é o pior dele, imagina o melhor. O pior dele é o meu melhor. Galera, o melhor e o pior é de cada artista pra cada artista. Esses trabalhos aqui, se eu fosse refazê-los com outro material, ou com outra referência, ou com mais tempo, eu iria fazer de uma maneira diferente pra torná-los melhores, tá? Então não significa que se esse aqui é o meu pior, se o seu desenho estiver nessa qualidade, o seu desenho é pior pra mim. Não, não é. Esse daqui é o pior pra mim, porque o meu nível já tá bem acima desses trabalhos aqui, entendeu? Então todo desenhista vai ter um nível específico, apenas isso. Então a primeira lição é não se compare com esses trabalhos aqui, eu só quero mostrá-los, pois foram trabalhos que eu não gostei 100%, fechou? Então chega de delongas e vamos lá. Eu vou mostrar nessa sequência que aqui está, né, pra não virar bagunça. O primeiro aqui é o do nosso maravilhosíssimo artista Paulo Gustavo. Por que que esse trabalho se tornou o pior pra mim? Eu fiz um teste com os lápis da atriz, se eu não me engano, e eu fiz a referência muito grande, então eu errei demais nessa questão, principalmente na pele também. Se vocês observarem, ó, a pele tá meio estranha. Então o maior ponto de erro aqui que eu classificaria na opinião desse desenho é na questão do tamanho, tá? Hoje em dia eu faria um tamanho bem menor. E tomaria cuidado na questão da pele. Iria selecionar lápis macio. Os lápis da atriz tons de pele, eu sei que é macio, mas eu optaria por um super soft na pele, sabe? No cabelo eu manteria o da atriz. Então é apenas por isso que esse daqui, pra mim, ficou bem ruim. Esse daqui foi um teste que eu fiz com o material. O material já é ruim, mas foi um desenho que eu não gostei. Não é só por conta do material, é por conta do desenho em si. Eu acho que dava pra explorar muito mais do material, por mais que ele seja uma porcaria. Mas na questão da referência, eu pequei demais e eu não gostei. Esse daqui foi outro, outro trabalho que eu caguei demais, demais. Geral falou até nos comentários. Mas eu caguei tanto e fiquei tão desanimado com esse trabalho que logo em seguida eu já emendei outro em cima desse e aí sim, meu, ficou lindo demais. O nome desse vídeo aqui, pra quem quiser ver esse outro trabalho que eu fiz, é desenhando com aquarelo escolar, tá? E por que que eu não gostei desse trabalho? Referência, ficou muito simples. Eu pequei na questão da mesclagem das cores, né? Eu acho que eu deveria ter tentado trabalhar com degradezinho, por mais que essa aquarela, só por Deus. Mas daria pra fazer algo melhor. Daria, por exemplo, de eu ter feito esse trabalho dessa maneira, usado aquarela apenas para a base e ter jogado lápis de cor por cima. Então, eu acho que esse desenho aqui daria pra fazer algo bem melhor. Esse daqui, pelo amor de Deus, é um desenho que eu não gosto. É claro, hoje em dia eu faria tudo diferente, principalmente o fundo. Eu faria o fundo de spray pra ficar bem bonitão e pouparia o meu lápis. Isso aqui gastou um lápis que vocês não fazem ideia. É um trabalho que eu não gostei muito por conta das cores, composição e tudo mais. E algo que eu me arrependo muito foi isso que eu acabei de falar, de ter usado muito lápis aqui, ó. E não ficou legal, galera. Eu sei que pra muitos possa estar legal, mas aqui, olhando de perto, não ficou legal. Tem isso também, tá? O que vocês estão olhando aqui é diferente do que eu estou olhando aqui. Esse aqui, nem se fala, né? É um trabalho que eu caguei na pele demais, 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 demais mesmo. Por conta da teimosia. O desenho já estava bom, eu fui lá mexer e estraguei. Faria totalmente diferente, principalmente por conta do tamanho. Hoje em dia, sabe o que eu faria? Esses trabalhos, né? Que são maiores. Nesta época aqui, eu tinha muita frescura de tamanho de desenho. Ou seja, eu fazia só desenho que daria pra mim guardar em pasta. Hoje em dia, eu cago pra isso. Eu faria esse desenho nesta folha aqui, ó. Do tamanho que ela é. Não cortaria, ó. Colocaria mais ou menos aqui, aumentaria um pouco a cabeça, né? Ia ficar bonitão aqui, ó. Ou faria com ela deitada, tá? E essa folha aqui é um tamanho bem legal, ó. É maior que uma 4. Aqui é uma 4. Aqui é uma stretch more cortada, tá bom? Eu cortei ela, mas eu não cortaria. Então, hoje em dia, eu faço assim. Prova disso. Este outro bloco, né? Que é um pouquinho maior ainda. É bem difícil de encontrar esse bloco. Ele é um pouquinho maior, ó. Ele é meio que uma 3 com um pedaço. Essa daqui é uma 4 com um pedaço pra cima e pro lado. Esse daqui... Já tá virando um vídeo de dica, né? Esse daqui é uma 3, ó. Com um pedaço do lado. Vocês sabem, né? Que o A3 é o dobro da 4. Então, tem esse pedaço aqui. Hoje em dia, eu faço isso, galera. Quando eu quero um trabalho assim, eu uso essas folhas. E corto depois, ó. Esse daqui é o mais recente que eu fiz. Eu amei esse trabalho, ó. Eu fiz nessa folha. Só que cortei. Aqui, aqui e aqui. Entendeu? Ó. Esse daqui, eu usei... Esse daqui não foi nem folha stretch more, não. Esse daqui foi numa 3 mesmo. Esse foi stretch more. E esse daqui também foi stretch more. Só pra vocês terem uma ideia. Então, nesse daí, eu errei nessa questão. Não cortaria. Faria desse tamanho e tomaria muito cuidado na pele. O cabelo, eu adorei os detalhes do cabelo. Eu gostei demais. Esse efeito de couro da roupa, adorei também. Próximo aqui é o do Joker, né? Esse trabalho aqui, eu não gostei. Por conta do material que foi usado e da referência. Eu achei que daria pra explorar melhor a referência. Por mais que ficou até que legalzinho a pigmentação, né? É um trabalho que eu não tenho orgulho de ter feito. Deixa eu aproveitar pra já mostrar o outro. Que aí, a gente não fala mais do Joker. Esse daqui foi um outro também. Que eu fiz um teste de material. E que eu só queria terminar e postar logo. Sabe? Esse daqui foi um outro trabalho que eu fiz dessa maneira. Este desenho aqui foi um desenho que eu peguei uma referência horrível. Na época, eu não tinha tanta experiência em achar referências de alta qualidade. Eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje em dia. Hoje em dia, eu caço. Passo semana, se precisar. Enquanto eu não acho uma referência top, eu não desenho. E este foi o caso. Eu não pesquisei. Não achei. Fiz uma referência que eu havia encontrado no Pinterest. Ali com uma qualidade mais ou menos. Passei no Remini. Ficou mais ou menos. Aí fui lá e desenhei. Então tem muito detalhe aqui. Que eu faria diferente. Principalmente esse cabelo. Esse cabelo eu faria da mesma maneira que eu fiz do Pantera Negra do curso. E a pele, eu acho que daria pra caprichar mais aqui. O óculos ficou muito bacana. Gostei. Este é outro trabalho que eu fiz num caro versus barato que eu não gostei. Ficou muito estranho, na minha opinião. Nem faria hoje em dia. Acho que não tem nada ali que eu faria diferente. Eu apenas não faria. Este trabalho eu fiz pra combinar com o meu carnificina. Pra colocar um do ladinho do outro na pasta, né? E acabou, na época que eu fazia, essas frescuras pra caber na pasta. E acabou que não ficando legal. Eu achei a mesma referência do poster, do filme e tudo mais. Eu achei que ficou muito preto, sabe? Eu acho que se eu tivesse explorado tons de azul e tons de roxo, violeta e por aí vai. Ficaria bem melhor. Não que o desenho tá feio. Não tá. Tá muito legal. Mas eu faria de uma maneira bem melhor explorando estas colorações. E é um desenho que eu não gosto. Este aqui é um trabalho que eu fiz em parceria com vários desenhistas aí. Foi uma collab em que a gente precisava unir dois personagens. E eu errei muito aqui. Principalmente na questão da roupa do Matrix, né? Eu peguei um bonequinho, peguei as posições dele ali e coloquei uns detalhes ali do Homem-Aranha. E eu errei demais nessa questão. Porque ficou muito feio. As dobras, a pintura, o contraste de um tom pro outro, as cores, os materiais que eu escolhi aqui. Olha aqui, ó. Um erro horrível. Uma área escura, só que eu pintei com um lápis claro e deixei a calça escura, ó. Tem vários erros aqui, se você parar pra observar. A única parte legal que eu achei foi da cabeça, um pouco da cabeça, né? E a parte do peitoral. Eu achei que ficou muito legal. De resto, eu não faria. E o fundo também, gostei. O vídeo tá muito legal desse desenho, hein? Este daqui foi um trabalho que eu fiz apenas com os marcadores da Copic. E acrescentei alguns lápis por cima. Foi a minha primeira experiência, assim, no rosto com marcador. Não foi a das melhores, porque eu não tinha tanto tom pra tá deixando parecido com a referência. Até que se você olhar por o lado da dificuldade com o material, ficou legal. Mas eu faria de uma maneira muito diferente isso aqui também. Principalmente questões de tamanho. Eu acho que eu exagerei demais no tamanho, sabe? Este é um trabalho que teve muitos erros também na questão do tamanho, cabelo, pele um pouquinho. E o principal, na minha opinião, a referência. Eu escolheria uma referência diferenciada. Iria fazer um desenho bem menor, pra não ter tanto trabalho assim na pele. O cabelo tomaria cuidado nessa questão, né? Do movimento, dos efeitos de branco. E a única coisa que eu gostei de verdade foi o olhar. E essa ombreira aqui, que na minha visão, ficou a mais bonita que eu já fiz. Eu já fiz várias ombreiras do Kratos. E essa daqui ficou muito legal. Eu não falo Kratos, tá? Eu falo Kratos. Essa daqui ficou muito legal. Ficou um efeito tridimensional realista, muito bonito, ó. Mas a questão do tamanho do personagem, eu não gostei também. Então, tome esse cuidado, tá, galera? Quando vocês optarem por fazer um desenho, estudem as possibilidades em tamanhos diferentes. Porque pode acontecer de você esticar e ficar feio, tá bom? E ter mais trabalho ainda. E por último, um trabalho que pra muitos aí ficou maravilhoso, né? Ficou bonito, não vou negar. Ficou muito legal. Mas teve muitas decepções aqui dentro. A primeira delas é a posição dos personagens, tá? Faria umas posições diferentes. Um outro erro aqui, faria com a folha deitada na horizontal. E o Sonic, eu quis fazer vários testes. No próprio vídeo eu falei. No Sonic, eu quis fazer muito teste de material. Então, eu não fui muito objetivo aqui. Fui mais aqui e aqui. Então, aqui eu caguei demais. Na questão da pintura. Aqui, mais ou menos. E aqui, eu acho que eu não caguei. Aqui eu fiz toda lápis. Marcador, marcador, marcador. Eu fui brincando com esses três personagens daqui. No vídeo eu passo muita dica disso. E tem um vídeo exclusivo apenas de outro Sonic que eu fiz com material escolar. Em tempo real aqui no canal. Pra quem quiser acompanhar e quiser aprender como que eu faria no lugar desse daqui. Então, é um trabalho que eu tive esses erros básicos. Mas é um trabalho que eu até gosto. Não é um trabalho que eu jogaria fora também. Mas faria com essas diferenças aí que eu acabei de falar. Fechou? E de resto, não apareceu aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que falam. Ah, mas aquele seu desenho lá não... Não. Que nem, ó. Muitas pessoas falaram desse meu trabalho aqui, ó. Eita, acabei de amassar a bordinha dele aqui na mesa. Muitas pessoas falaram desse meu desenho aqui. Que eu errei nesse olho, ó. Eu deveria ter colocado mais sombra pra ele não ficar com esse aspecto de que tá olhando pra cima. Eu sei, eu errei. Mas eu acabei gostando. Porque eu aprendi muita coisa aqui. Inclusive, fundo, tá? Então, de resto, os que não apareceram aqui foram desenhos que eu gostei. Comentem aí abaixo qual desenho que você não concorda que está feio. Qual desenho que você acha que deveria estar aqui que eu já fiz. Pra você que me segue há mais tempo. Que me acompanha e sabe os trabalhos que eu já postei aqui no canal. E em breve, né? Vou deixar passar mais um tempinho aí. Vou fazer mais trabalhos. E eu volto colocando aqui os meus piores desenhos novamente. Fechou? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.